Música A GeForce GTX 750 Ti chega inaugurando uma nova tecnologia da NVIDIA. A arquitetura Kepler deu lugar a Maxwell, onde o foco é a eficiência energética, ou seja, mais desempenho por Watt. A ideia da NVIDIA é direcionar esse modelo aos computadores ultracompactos, principalmente às Steam Machines, que devem invadir o mercado até o final desse ano. Para conseguir melhorar a eficiência do chip, a NVIDIA modificou o modo como as instruções são executadas na GPU. Os dados agora são mais bem distribuídos entre os núcleos, resultando em mais eficiência. Como resultado, o chip faz muito mais, gastando muito menos. A GTX 750 Ti foi desenvolvida para garantir que os jogos rodem em resolução Full HD com gráficos entre os níveis médio e alto. O modelo chega para substituir a GTX 650 Ti na linha de produtos da NVIDIA e compete diretamente com a Radeon R7 260X da AMD. Esse modelo é compatível com uma série de ferramentas da série GeForce GTX, incluindo o Physics, GeForce Experience e G-Sync. Quem costuma fazer gameplays de jogos vai gostar do Maxwell. O chip traz um encoder de vídeo que permite a gravação dos jogos em Full HD sem que isso prejudique o desempenho deles. A arquitetura Maxwell ainda não surpreendeu em termos de desempenho, mas mostrou que consegue garantir uma jogabilidade estável sem consumir muita energia. O equipamento deve ser muito bem-vindo em máquinas compactas e silenciosas, já que também não esquenta muito. Ela apresenta praticamente a metade do consumo energético da R7 260X e deve ter um preço bastante próximo. A GTX 750 Ti de 2GB deve chegar ao mercado norte-americano custando US$ 149, o mesmo preço da Radeon R7 260X. Em termos de desempenho, ela é perfeitamente capaz de trazer resultados satisfatórios na maioria dos games atuais e deve ser uma ótima opção para quem quer trocar de placa de vídeo sem gastar muito dinheiro. Confira também nosso artigo no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus